Meu nome é Luma, eu tenho 8 anos, eu quero viajar no mundo e quero conhecer muito artista, muitas pessoas do mundo inteiro e quando eu crescer eu quero nadar, conhecer muitos países, conhecer muitas pessoas dos outros países, viajar até a lua e ver as estrelas pertinho, pertinho e eu queria pegar uma estrela na mão.